Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, a nossa quinta reunião pública extraordinária da diretoria. Temos coro de cinco diretores, portanto hábito a deliberar. Temos apenas um item na pauta. Solicito o secretário, então, chame o item da pauta. Boa tarde a todos. Item de número 1, processo número 485006535201493, aprovação do edital do leilão número 3 de 2015, a menos 5 de 2015, destinado a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, oriundos de fontes hidrelétrica e termoelétrica, a carvão, gás natural, ciclo combinado e biomassa, consolidada após contribuições apresentadas na audiência pública número 9 de 2015. Relator, diretor André Pepitoni. Pela portaria número 653 de 2014, o Ministério de Minas e Energia encarregou a ANEL de promover direta ou indiretamente o leilão para compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração de fontes hidráulicas, termoelétrica, considerando o carvão, gás natural, em 5 combinado, e também a biomassa, e o que será denominado o leilão A-5 de 2015. Por meio da portaria de número 12 de 2015, estabeleceu-se que as diretrizes das sistemáticas aprovadas pela portaria número 213 de 2013 serão aplicadas também neste leilão. E após a instrução processual, essa diretoria colegiada, na terceira reunião pública extraordinária, que foi realizada em 6 de fevereiro, determinou a abertura da audiência pública entre 11 de fevereiro e 6 de março de 2015, visando obter subsídios para aprimorar a proposta do edital e os respectivos anexos do leilão número 3 de 2015. A partir de tal decisão, foi então omitido o aviso de audiência pública 9 de 2015. A Comissão Especial de Licitação da ANEL e a Superintendência de Regulação Econômica e de Estudos de Mercado analisaram as contribuições às minutas do edital e aos contratos de comercialização no ambiente regulado e emitiram a nota técnica 15 de 2015 da CEL e a 43 de 2015, já oriunda da SRM de 19 de março, que embasou este voto. A Superintendência de Gestão Tarifária, por intermédio da nota técnica 50 e da nota técnica 51, ambas datadas de 26 de março, recomendou a aprovação, respectivamente, dos valores das tarifas de uso do sistema de distribuição, a TURD-G, e do uso do sistema de transmissão, a TURD-G, de referência para as centrais geradoras que irão participar do leilão número 3 de 2015. E mediante o parecer 154 de 26 de março, a Procuradoria Federal na ANEL examinou a minuta do edital de leilão número 3 e opinou pelo prosseguimento da licitação. Destaca-se que, por meio do ofício número 51 de 2015, de 27 de março, protocolado em 30 de março, protocolado, portanto, hoje, a Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia informou os seguintes parâmetros a serem aplicados ao leilão número 3 de 2015. O custo marginal de referência do leilão, 281 reais por megawatt-hora, o preço de referência do caso 1, que seria da usina de Itaucara, 155 reais por megawatt-hora, a usina de Telemacoborba, 164 reais por megawatt-hora, a UHE Apertados, de 201 reais por megawatt-hora, e também a UHE Ercilândia, de 187 reais por megawatt-hora. E a grande novidade do leilão é o preço referente às PCHs e às UHS com potências inferior a 50, que passa agora nesse leilão, ser de 210 reais por megawatt-hora. O preço inicial, então, do produto quantidade é 210 reais por megawatt-hora, e o preço inicial do produto disponibilidade térmica é 281 reais por megawatt-hora, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui da aprovação do edital do leilão a menos 5, de 2015. O fundamento está no artigo 2º da Lei nº 10.848, e a competência do Daniel no artigo 3º A, inciso 2º da Lei nº 9.427, com a delegação do Decreto 4977, de 2004. A Procuradoria examinou esse processo no parecer 154 de 2015, que aprova a minuta do edital do leilão 3 de 2015. A matéria foi previamente submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427. A matéria, entendendo a Procuradoria, está em condição de ser deliberada pela diretoria. Bom, devido ao problema aqui de projeção, o que foi sanado agora, eu vou repetir os preços, conforme solicitou aqui o diretor Tiago. Então, o ofício de nº 51, 2015, da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia, apresentou os seguintes preços para o leilão. O caso 1, que é da usina de Itaucar, de R$ 155,00 por MWh. O caso, a usina de Telemaco Borba, de R$ 164,00 por MWh. A UHE Apertados, R$ 201,00 por MWh. A UHE de Ercilândia, R$ 187,00 por MWh. E o que eu dizia, a grande novidade do leilão, é o preço das pequenas centrais hidrelétricas, que são usinas até 30 MWh, e aquelas entre 30 e 50, que passa para R$ 210,00 por MWh. Por que a grande novidade? Porque no leilão A-3, realizado em 2014, em 6 de junho, o preço era de R$ 148,00. No A-5, de 2014, que foi realizado em 28 de novembro de 2014, o preço era de R$ 164,00. E agora, no A-5, ele passa, então, o A-5, de 2015, passa a ser de R$ 210,00. E aqui, senhores diretores, observa-se uma grande atuação da ANEL nesse processo. A gente observa a simplificação dos processos físicos de análise dos projetos, o foco da agência no resultado, uma gestão proativa e colaborativa, o diálogo com os agentes, a transparência na condução dos processos. A ANEL realizou, em 24 de abril de 2014, um fórum de debate sobre projetos básicos e autorização de PCH, que foi a origem de toda essa transformação, digamos assim, na pauta da PCH, onde foram abordadas a questão de procedimentos de outorga, de licenciamento ambiental, de financiamento e de preço teto que ocorre nessa sessão de hoje. Ou seja, diante de todo esse trabalho, alcançamos um preço teto de R$ 210,00, que era um preço teto que foi sinalizado pelas associações e os agentes do setor. Esse fórum, que foi realizado em 2014, trouxe contribuições significativas para o processo. Diante disso, e da interação da agência com a sociedade, nós ajustamos os procedimentos de análise de inventário e projeto básico, teve uma reestruturação organizacional com mudança até no regimento interno da agência, houve a simplificação de processos internos, estudo de inventário, projeto básico e outorgas, tudo isso buscando dar celeridade nas autorizações de PCH. Nós estamos em articulação permanente à Agência Nacional de Energia Elétrica, com os órgãos ambientais, para otimizar e dar celeridade ao licenciamento de PCHs. As ações do próprio fórum também resultaram no aumento da quantidade de projetos apresentados aqui, e projetos com licença ambiental já aptos a serem construção. E outro ponto, que também houve de diferente de lá para cá, foi a mudança nas condições de financiamento do BNDES. Onde houve uma elevação da TJLP de 33%, e uma redução da participação do BNDES, trazendo forte impacto na viabilidade dos projetos. Então, a conjunção de todos esses fatores foi ponderada pelo poder circuncedente, o que permitiu chegar ao preço de R$ 210, o preço teto para os empreendimentos, então, de pequenas centrais hidrelétricas. Tenho certeza que essa é uma vitória para o segmento de PCHs. Então, dando a continuidade aqui à leitura, à fundamentação do voto, estamos abordando, então, a aprovação do edital do leilão A-5 de 2015, que recebeu o número do leilão número 3 de 2015. O edital do leilão e seus anexos seguiram as diretrizes do Ministério de Minas e Energia, por meio das portarias 653 de 2014, 12 de 2015, 514 de 2011 e 213 de 2013, e foram elaborados baseados nos últimos editais para a contratação de novos empreendimentos de geração. As principais diretrizes estabelecidas pelas portarias, que balizam aqui a condição do leilão, são o seguinte. Então, conforme diz a portaria 653 e as alterações, o leilão A-5 de 2015 observará, dentre outras, as seguintes diretrizes. Ser realizado em 30 de abril de 2015, e isso justifica essa sessão extraordinária, que o edital tem que ser aprovado 30 dias antes da realização do leilão. Serão negociados CCARs por quantidade, com prazo de suprimento de 30 anos para os empreendimentos hidrelétricos, e por disponibilidade, com prazo de 25 anos, diferenciados por fontes para empreendimentos de geração a partir de termoelétrica a cavão, a gás natural em 5 combinado, e a biomassa por custo variável unitário igual a zero. Ocorrerá em 1º de janeiro de 2020 o início de suprimento de energia elétrica, é um leilão A-5, já estamos tratando da contratação, ou seja, a preocupação de atendimento do mercado em 2020, e serão destinados os seguintes percentuais mínimos de energia ao mercado regulado. Então, 10% para pequenas centrais hidrelétricas, usinas hidrelétricas com potência igual a inferior aos 50, e ampliações de empreendimentos hidrelétricos existentes. Então, 10% desse rol de empreendimentos tem que estar obrigatoriamente comprometido com o ambiente regulado. E no caso das usinas hidrelétricas com potência superior a 50, e as termoelétricas, seja ela qual for o combustível, esse percentual passa a ser de 70%. Consoante as diretrizes da sistemática fixadas pelos Ministérios de Minas e Energia, o leilão A-5 será composto de duas fases. A primeira fase, na qual concorrerão empreendedores aptos e interessados na disputa pelos empreendimentos hidrelétricos com potência acima de 50, que serão licitados individual e sequencialmente, na ordem indicada e observada a demanda alocada pelo Ministério de Minas e Energia. E uma segunda fase, na qual os titulares de empreendimentos habilitados, para os quais tenha sido aportada a devida garantia de participação, concorrem simultaneamente pela demanda da segunda fase. Nos respectivos produtos, quantidade, PCH e o HE até 50, e o disponibilidade, que é a usina termoelétrica, a cavão, a gás natural em ciclo combinado e a biomassa, não havendo disputa direta em termos de preço entre empreendimentos de fontes distintas, até porque a gente já colocou quais seriam os preços das fontes. Observa-se que caso não haja empreendimento hidrelétrico com mais de 50 MW a ser licitado, em razão de não habilitação técnica ou falta de interessado em aportar garantia de participação, o sistema iniciará automaticamente na segunda fase. E conforme informado pela Comissão Especial de Citação da ANEL, na nota técnica nº 7, de 2015, que subsidiou a instauração da audiência pública 9, de 2015, a empresa de pesquisa energética comunicou que foram cadastrados 91 projetos para o leilão A-5, totalizando 19.826 MW, cujas fichas de dados e demais documentos seriam examinados no processo de habilitação técnica que antecederia a realização do leilão. O MME indicou para o leilão A-5, as seguintes UHS com potência superior a 50. Então foram aquelas que a gente já listou o preço. Foi a usina de Itacoara, Itaucara, no Rio de Janeiro, a usina de Apertados, no Paraná, Ercilândia, no Paraná, e Telemaco Boba, no Paraná. As usinas, tudo em média de cento e poucos MW, a mais representativa, a usina do Rio de Janeiro, Itaucara, com 150, e as três do Paraná, a maior, com 139, Telemaco Boba, com 109, e a Silândia, com 87, sendo apertados a maior delas. E sobre a condução da audiência pública, nós tivemos a participação de dez instituições, a CCS, CEMIG, Light, Abragel, Petrobras, Neoenergia, Abra-PCH, Electro, Furnas e Celesc. No total, foram encaminhadas 79 contribuições, das quais 44 referentes ao edital, uma relativa aos anexos, no que diz respeito ao sistema de conexão das UHS, e 34 ao anexo 2, que trata das minutas dos contratos do CCAR. E a tabela 1 sintetiza o aproveitamento dessas contribuições. Então a gente extrai aqui por contribuinte, aceita, não aceita, e por que parte do edital. De tal sorte que, no que diz respeito a edital e anexo 9, foram não aceitas 31 contribuições, parcialmente 6 contribuições e aceitas 8. E que no que diz respeito às minutas do CCAR, tivemos 25 contribuições não aceitas e 9 contribuições aceitas. Relativamente às contribuições ao corpo do edital, 14 foram aproveitadas pela CEL total ou parcialmente, como detalhou o relatório de análise de contribuições, que é o anexo, documento anexo à nota técnica número 15 da CEL. Destaca-se que, em razão da proximidade das datas, muitas contribuições para aperfeiçoar o edital do leilão A-5, foram também elaboradas para o edital do leilão LFA de 2015, que foi deliberado aqui pelo colegiado na última terça-feira, recebendo assim igual tratamento. As contribuições incorporadas no edital focaram a habilitação dos vendedores, visando simplificar ou conferir mais clareza a apresentação dos documentos. Frisa-se que o acolhimento parcial da contribuição da Abragel quanto à composição de consórcios de empreendimentos hidrelétricos objeto de autorização, de acordo com o item 2.3.1.2.4 do edital, passa-se expressamente a admitir a participação entre os consorciados de outra pessoa jurídica, além daquela titular do projeto básico ou da outorga de autorização para empreendimentos hidrelétricos com potência instalada igual ou inferior a 50 MW. E que tal tratamento se equipara ao dispensado na formação dos consórcios envolvendo empreendimentos de geração a partir de outras fontes de energia, cujo titular seja detentor de autorização ou registro de recebimento de pedido de outorga da ANEL. Registra-se, senhores diretores, que relativamente a contribuição ao corpo do edital, que não foram aceitas as apresentadas pela Abra-PCH, por se tratar de questões de competência do Ministério de Minas e Energia, que transcende a competência da agência. A exemplo da fixação de preço teto para a PCH, de produtos para o leilão e de prazo para cadastrar e habilitar empreendimentos. E das 34 contribuições relacionadas às minutas dos contratos, 9 foram aproveitadas pela Comissão de Licitação, total ou parcialmente consoante recomendado pela SRM na nota técnica 43 de 2015. E dentre as incorporadas pela CEL, mencionam-se duas contribuições da CCE. A exclusão do termo contratual vinculado ao termo disponibilidade máxima na cláusula 4.5, que trata da sazonalização da inflexibilização contratual, pois o vendedor poderá disponibilizar valor superior à inflexibilidade contratual até o montante da disponibilidade máxima da usina. É uma opção de risco do agente. E a alteração da cláusula de resolução do contrato, para incluir a exigência de manifestação do anel em caso de rescisão do contrato. As demais contribuições aceitas tratam-se de adequação de texto. As mais relevantes seriam essa. Acho que essa aqui é importante, que é a alteração da cláusula da resolução do contrato, que para incluir a exigência de manifestação do anel em caso de rescisão. A anel estabilharia aí como um interveniente. E destaca-se que 21 das 34 contribuições referentes a CCARs já haviam sido propostas na audiência pública do leilão A-5 de 2014. E uma vez mais, uma vez repetida, fora analisada, e novamente também, pelos motivos já devidamente expostos, a CEL recomenda que não sejam acatadas. Então, senhores diretores, fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.635.2014.93, voto pela emissão de resolução obligatória com uma minuta anexa para aprovar o edital de leilão nº 3.2015 e os respectivos anexos destinados à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de fontes hidroelétricas, termoelétricas, a cavão, gás natural e ciclo combinado de biomassa, e estabelecer também as tarifas do uso do sistema de transmissão e também do sistema de distribuição a turma de G, aplicáveis, conforme o caso, as centrais geradoras que irão participar do leilão 3.2015. É o voto. Em discussão? André, eu acho que é mais um passo aqui, né, no intuito de, novamente, trazer a fonte IPCH para dentro do MRE, do ambiente regulado. Eu acho que foi feito dois movimentos importantes, um é um movimento dentro da agência, que é a reestruturação e simplificação na análise dos processos, né, dos projetos, o que faz com que tenhamos mais projetos disponíveis no mercado, e outro é uma sinalização de preço teto, que, na verdade, o preço teto não é aquele que a gente compra, né, sim, poderia até ser ele, se não tivesse muita disputa, mas ele sinaliza que realmente dá um incentivo para as IPCHs de fazerem seus projetos e participarem de um leilão, que realmente o preço teto é um preço que eu acredito que ele seja um pouco até maior do que o valor que as IPCHs se viabilizam. E isso é importante porque, quando você está com o preço muito apertado, você não tem margem nenhuma para disputar no leilão. E, dessa forma, eu entendo que o MME deu um sinal bastante positivo aí para o mercado, dizendo que é importante essa fonte também participar da matriz energética, né. Eu acho que vem muito ao encontro daquilo que é um anseio da agência, nós trabalhamos também nesse intuito de viabilizar essa fonte, e eu acho que está aí uma oportunidade para os empreendedores. Eu pedi até para ele, que eu não estava transmitindo, depois o André repetiu, mas projetar, porque o pessoal que está acompanhando, às vezes, não tem a oportunidade, o limite, o preço teto dos diversos empreendimentos, pode escorregar um pouco mais para baixo ali, que está projetado ali o item 7 do voto, que o André já leu, que diz, em relação ao preço teto dos diversos empreendimentos, com um destaque aí para o que já foi comentado, da questão das PCHs. Eu queria aproveitar para fazer um outro comentário, em Tiago, em caso não saindo nenhuma dessas usinas hidrelétricas que estão aí, eu sei que em outros casos, quando não saiu, a demanda não foi repassada, não foi alterada a demanda para a contratação dos demais produtos que estavam naquele leilão. Eu pergunto se isso daí não seria possível, porque como é uma menos 5, se você não faz agora, vamos por essas usinas, na verdade frustra essa compra, que ela deveria fazer parte desse lote lá para 2020, se não poderia ser alterado, você acha que o governo não faria isso, o Ministério? Aí eu teria que dar uma olhada, Anário, como está o detalhamento da sistemática, mas normalmente a regra que se aplica é a existência de competição. Então, há um fator de corte, que a gente chama, na verdade, de sobredemanda, que é a demanda antes daquela fase discriminatória, para garantir que haja competição. Então, imagine que você tenha uma oferta de 1.000 MW e uma demanda original de 2.000. Aí ele vai fazer um corte e vai começar a competição com 990. Por exemplo, normalmente esse dispositivo, existem dois momentos, né? Não, mas você não entendeu a minha colocação. Se nenhuma dessas usinas estiver ali... Não, não, é... Porque elas são individualmente. Eu sei, mas depois isso compete, vai para a demanda lá da fase 2. Se nenhuma dessas usinas for habilitada na fase 2, e haja PCH e o HE com menor que 50, não vai integralmente a demanda das UHS. Mas pode parte, desde que se garanta essa sobredemanda. Então, esse mecanismo normalmente tem. Agora, teria que dar uma olhada. E esse é um parâmetro que o Ministério, ele coloca, né? É uma das informações dele, ele coloca lá na véspera do leilão. Então, aqui, parte dessa demanda pode migrar, mas depende basicamente da oferta de PCH. Se, de fato, no primeiro lance, isso é atuado no primeiro lance do leilão. Se no primeiro lance tiver bastante PCH, mesmo que as UHS frustrem, é capaz de toda a demanda hídrica ficar, ser preservada. Agora, se a gente tiver pouca PCH, aí não interrompe o leilão no primeiro lance. Ele é obrigado a ter uma competição. Então, ele corta a parte da demanda e joga para a térmica. Aparentemente, não tem pouco, né? Está com 19 giga de oferta. Eu não sei como é que ela está dividida, mas deve ter muita PCH térmica aí, né? É, mas tem que passar na fase de habilitação. A habilitação ainda não foi concluída. Mas isso é importante. Isso eu queria destacar, porque como é que foi a abordagem da Eólica em relação ao ingresso dela nos leilões competitivos? Eles habilitavam muitos empreendimentos, né? E depois eles não davam lance porque o preço não era compatível. No caso da PCH, eles já se sentiam desestimulados e nem habilitavam. E o fato de existir empreendimento habilitado lá na primeira etapa, ele quase que sinaliza para o Ministério, né? Olha, existe uma demanda aqui que tem que ser atendida. Porque por mais alto que seja em relação aos leilões anteriores, que saiu de R$160 para R$210, ainda está muito abaixo do preço da térmica. Ou seja, qual é a preferência de compra? É a PCH, mesmo que seja em R$210. Não é? Interessante. Ok. Só uma colocação. Pode ir lá para a conclusão. Fazer mais uma observação. É que o Ministério está oferecendo quatro usinas hidrelétricas, e isso totaliza 485,10 megawatts de potência total hidrelétrica de UHE. E só lembrar que desse rol de UHS, a única que já dispõe de licença prévia ambiental é a usina de Talcaro. Essa aí já tem LP. As três que estão no Paraná, apertados, Exiland e Telemercuborga, foi estabelecida uma data até 23 de abril para que se obtenha essa licença ambiental. Caso não seja exitosa, essas três usinas no Paraná terão que ser retiradas do leilão. Isso é importante. Importante que tenha licença. Não, é importante que tenha. Eu acho que é um sinal importante, né? O status clarecimento é importante que tenha. Está certo. Que é o Instituto Ambiental do Paraná, o IAP, né? O pai é o contrário. Se assim é IAP. O pai é o contrário. É, que é IAP, né? IAP é verdade. Ok, então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo, então, que a diretoria decidiu por aprovar o edital do leilão 3-2015-ANEL e os respectivos anexos, chamado leilão A-5-2015, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de fontes hidroelétricas e termoelétrica, carvão e gás natural, em ciclo combinado e a biomassa. Estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão TUSTE e as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSDG aplicáveis, conforme o caso, as centrais geradoras participantes do referido leilão. Bem, era esse o único item da pauta. Então, boa tarde a todos. Está encerrada a quinta reunião por coronavírus da diretoria. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto